O seu amor pelo parceiro, o amor entre vocês dois esfriou, você está aí agora com ele nessa época de quarentena e aquele romance que havia no começo, aquele sexapio, diminuíram muito, ou seja, as coisas estão bem frias entre vocês? Pois é, isso acontece com a maioria dos casais. Com o passar do tempo, outros papéis vão ficando mais importantes, discutir medidas práticas, tomar medidas econômicas, tarefas, contar atualidades, contar fofocas. Isso com muita sorte se fortalece, então o seu parceiro, esses assuntos ficam muito fortes e eles acabam abafando o papel romântico e o sexapio. No meu consultório, eu trabalho com vários casais para tentar reconstituir o romantismo e o sexapio. Uma das maneiras é a seguinte, você tem que, para tudo que está fazendo, orientar o corpo na direção do seu parceiro, ficar olhando nos olhos, na boca e lembrar que tem ali na sua frente um homem ou uma mulher, e que é bonito e que isso, o que provoca em você essa pessoa ainda. Você pode, ao mesmo tempo, conversar com ela sobre um assunto leve, mas esse assunto não deve ser a principal coisa que está na sua consciência. O que está na sua consciência é o homem ou a mulher que estão na sua frente. Você tem que lembrar como é que você flertava, olhava nos olhos, olhava na boca e agir dessa forma. Ao mesmo tempo que você está conversando, é perfeitamente possível fazer isso, é como dirigir e conversar. Então, se você fizer isso durante uns dois ou três minutos, algumas vezes você vai ver que o antigo papel romântico e o sexapio tem uma boa chance de fortalecerem. É claro que não é uma mágica. Se vocês tiverem outros problemas sérios, esses problemas terão que ser abordados antes que esse exercício produza os seus efeitos. Mas vale a pena. Tente isso com o seu parceiro. Não fique aí como se fossem dois amigos ou dois colegas, um na frente do outro, e nada mais de romantismo, nada mais de sexapio. Tente. Vale a pena.